A gente está muito feliz que ele escolheu o Twitter para ser esse parceiro nesse evento. Não sei se vocês sabem, mas esporte e tecnologia são os interesses mais comentados aqui. A Fórmula E é um campeonato mundial de carro elétrico para mostrar, para evoluir a tecnologia. A gente sabe e percebe que você é muito realmente entusiasta da Fórmula E. Só para lembrar, como a gente está ouvindo no Periscope, se vocês quiserem mandar perguntas para a gente, vocês que estão assistindo em casa, hashtag Enel FExperience. A Fórmula E é um campeonato mundial de carro elétrico. E o líder da Fórmula E é um campeonato mundial de carro elétrico. E o fiere de Buenos Aires. Para alugar na pole tem 37 voltas, mas tentar ganhar, lógico. Até o Brasil. O que é isso?